Desculpem aí minha cara descansada, tá gente? Mas vocês vão me ver muito assim, com cara descansada. Tudo bem, neném? Espero que sim, estou ótima, graças a Deus. E hoje nós vamos abrir, né, esses produtos aqui, ó, que a linda, maravilhosa, a Cintia me enviou essa semana. Vocês viram que tem vídeo aqui no canal, abrindo a caixinha, mostrando pra vocês. E agora eu vou abrir com vocês alguns produtos, tá? Não todos, porque uns que tem aqui, eu vou fazer vídeo separado, então eu quero abrir só quando eu for gravar o vídeo separado, tá bom? Se você não assiste os vídeos, meu amorzinho, desse mundo inteiro, deixa um like e se inscreve aqui no canal, porque eu quero te ver aqui mais vezes, né, eu quero te ver aqui outras vezes. Então já se inscreve aqui, já viu o que começa. Vamos começar por qual? Não sei. Não vou abrir todos, vai ser alguns só. Por exemplo, esse hidratante corporal aqui, ó, que a Cintia me enviou, eu não vou abrir agora, porque eu ainda estou usando a amostra grátis dele, tá? Ela me deu uma amostra grátis, ele é muito cheiroso, muito maravilhoso, então eu não vou abrir ele. Eu não vou usar agora, né, gente? Eu ainda tenho outros cremes. Como eu não vou usar agora, eu não vou abrir, porque eu vou deixar de reserva ali guardadinho, tá? Ele é muito cheiroso, muito hidratante, muito maravilhoso. E ele vem só em alguns ciclos, no período de inverno, porque ele deve ser grossinho. Então a gente não vai usar por agora, né? São Paulo sempre frio, São Paulo vira e mexe no inverno. Vou abrir com vocês essa maquiagem, sim. Vou abrir primeiro aqui, ó, esse iluminador glow. Vamos ver como ele é. Cara, tá tão preciosa assim, que é linda. Gente, segue ela, vai lá, tá com um monte de promoção boa da Natura, da Avon. Essa gente é muito mais, então ela vende várias coisas. Ela tá com umas promoções muito boas da Natura. Vão lá, visita o perfil dela, tem um link da lojinha dela da Natura. Dá uma passadinha lá, acho que vale muito a pena você ir lá conferir. Vamos lá. Que lindo, cara! Meu Deus, olha que coisa mais chique, gente! Nossa, que lindo! É o iluminador mesmo, ó. Eu só não vou passar o dedo, tá? Eu vou passar o dedo quando a gente for usar. Olha que lindo! Vou fazer a maquiagem só com produtos da Natura. Ai, eu amei esse, né? Que lindo! Ai, tem um sabonete Lia. Eu vou abrir, porque eu quero sentir o cheiro dele. Tô muito curiosa. Sabonete, assim, só vem em kits. Ele não vai ser parado, tá, gente? Acho que eu falei isso no outro vídeo, né? Ai, meu Deus, só tô conseguindo abrir. Vou pegar uma tesoura, peraí. Peguei a tesoura. Vou cortar aqui, porque tava difícil. Que delícia, gente! Olha, olha! Dá aqui, eu senti o cheiro. Nossa, gente, que negócio cheiroso! Eu não sei, eu não conheço perfume. Ou eu conheço? Mas, meu Deus! Que delícia! Hum! Lia! Olha, esse daqui. Ai, muito cheiroso! Que delícia! Nossa, olha aquele lábrio ali. Não dá pra sentir o cheiro assim, não. Muito cheiroso. Ai, temos aqui, BB Cream Mate. Vou abrir aqui pra gente ver embalagem. Ai, que fofo! Ó, a cor que ela pegou pra mim foi a Castanho 22. Tá? Espero que dê certo. Nós vamos testar tudo no dia, que eu vou fazer maquiagem só com a tua. Então, já se inscreve aqui, garota. Se inscreve aqui. Também temos máscara para cílios. Vamos abrir também e mostrar. Ai, mentira que ela me deu aquela que eu queria. Que é super volumoso, assim. Ó, que lindo. Eu vi um que eu queria essa máscara. Eu acho que é. Ó o pincel. Ai, gente. Que tudo! E o meu rimão acabou. Minha máscara de cílios acabou. Vou testar tudo. Vamos fazer maquiagem só usando esses produtos. Também me deu batom. Vamos ver. Esse batom aqui não tem mais na revista, tá? Ela deixou aqui, ó. Claro. Não está na revista, mas ela me trouxe, né? Foi enviado pra fazer comparação. Ah, igual aquele que ela me deu o outro. Só que esse é rosinha, ó. Agora é um rosinha claro, é um rosinha mais escurinho. Que lindo. Vou fazer comparações com outras marcas. É mosa, o que é isso? Corretivo, alta cobertura. Vamos ver qual que é. Ai, que embalagem bonita. Ó. Ai, meu Deus. Quase que caiu. Ó. Ela trouxe uma cor boa. Eu gosto dessas cores um pouco mais claras. Vocês sabem, né? Pra fazer um pouquinho mais claro. A cor que ela me deu foi a Castanho 22 também. Vamos testar tudo. Esse kit de shampoo aqui que ela me deu. Shampoo não. Esse kit Lumina, ó. Eu vou testar separado, tá? Que eu vou usar ele. Eu vou usar meu cabelo. Vou usar ele. Eu faço um vídeo só com ele. Tá bom? Tá bom. Temos também pincéis, ó. Ela deu dois pincéis. Mas são aqueles pincéis duo. Sabe? Que vem um cada ponta. Vou abrir aqui, ó. Ih, delícia. Olha, gente. Esse aqui é de corretivo. Ó. Esse é de base e esse é de corretivo. Cadê onde que abre? Eu vou usar ele junto com um vídeo de make só com Natura. Tá? Eu vou usar esses pincéis aqui. Então, não precisa nem falar o que você tem que fazer. Ó. Esse aqui é pra base. Esse aqui é pra corretivo, se eu não me engano, ó. Nossa, esse aqui deve ser muito bom pra fazer isso, ó. Na sembrancelha, assim. E já vai puxando, já vai limpando, sabe? Pra delimitar a sembrancelha. Porque ele é bem firme, ó. Vai ser ótimo. Vou usar como isso também. E o outro? Vamos abrir. Ah, o outro é pó e blush. Gente, mão na roda esses negócios, né? O que você leva na bolsa, tá tudo lá, ó. Pó e o blush. Que coisa linda, que coisa boa. Olha lá. Nossa, que bonito. Pouco. Vou usar também no vídeo. Não dá pra saber se é bom ainda, mas vamos testar tudo isso. Voltei contra roupa, contra cabelo, contra tudo. Como vocês viram no finalzinho desse vídeo aqui, você viu que tava atrasado? Então, por isso que eu tô gravando de novo, porque tava tudo assim, tudo atrasado. Só deixei esse restinho pra vocês verem, pra vocês acreditarem em mim. Então, vamos continuar. Ó, o que nós temos mais aqui? Temos a máscara esfoliante, ó, da Pazes. Que eu tô louca pra testar a vida. Tô muito louca pra testar essa máscara, gente. Máscara facial esfoliante, retutora de poros. Eu tô muito ansiosa. Eu tenho um sabonetinho também, que a Cynthia me enviou na primeira caixinha, né? Então, eu também tenho um sabonete pra fazer um kitzinho aí. Vou tá gravando um vídeo usando os dois juntos. Aí, temos aqui algumas amostras, ó, de cabelo da Lumina também. Tem esse pra cabelo cacheado, que eu vou testar nas crianças. E tem esse daqui, que é os cabelos quimicamente danificados. Eu não tenho química no cabelo, mas eu vou usar e vou falar pra vocês lá no Instagram, tá? Falar no Instagram, deixa eu postar lá na pastinha de cabelo. Aí, temos várias amostras de perfume, várias. Estão abertas já, porque eu já tinha gravado tudo isso, né, gente? Tem esse daqui, ó, Elksis... Elksis... Elksis? Acho que é assim que fala, né? Eu já cheguei, né? Já tinha gravado, mas eu vou cheirar com torcer esse aqui de novo. Porque eu achei muito gostoso esse perfume todo. Nossa, esse é gostoso, cara. Esse é muito gostoso. Hum... Uma delícia esse perfume aqui, sério. Uma delícia. Eu só não sei se ele é da Natura, da Avon, eu só não sei. Ainda corre, você ainda corre esse perfume aqui, gente? Eu não me lembro. Mas ele é muito gostoso. Aí temos as amostrinhas do perfume Biografia. Vem até o recadinho aqui, ó. Fala aqui, ó. Relançamento, novo formato da embalagem no ciclo 15. É linda assim. Deixa eu ser casinha com a gente. Vamos ver o cheirinho dele. Bom, gente, esse cheiro é muito minha adolescência também. Hum... Eu não usei ele, mas tinha uma amiga minha que usava, Simon. Saudade, Simon. Eu não me assisti, mas... Que tal, meu Deus, né? A gente não se reencontra, porque a gente nunca mais se viu. Ó, também tem o da Lia, igual com o sabonete, ó. É a mesma coisa, tá vendo? Que o sabonete... Vamos ver o cheirinho aí, uau. Olha o mais do cheiro dele. De ontem pra hoje eu não lembro o meu cheiro de nada, gente. Vamos ver. Nossa, que delícia esse perfume! Hum... Eu quero esse perfume, gente. Eu não vou passar porque eu não tomei banho ainda. Ai, eu quero esse perfume. Muito gostoso esse Lia. Do jeitinho que a gente gosta, aquele cheirinho lá que a gente gosta. Vamos lá. Qual mais que tem? Tem o da Una Blush. Esse eu já tenho até coloquei na minha bolsa, ó. Veio dois, eu peguei um, já coloquei na minha bolsa. Esse aqui tá no ciclo 15. Ó. Ele é muito cheiroso. Já vamos falar que ele é cheiroso, porque eu já tô usando, né? Nossa, cara. Nossa, é muito nosso cheiro. Ele é muito docinho. Ele tem meio cheiro de... Olha aí, deixa eu sentir de novo. Doce mesmo. Que tiro bem docinho, sabe? Delícia. Todos os perfumes da Una são gostosos, né? Todos os da Una... Da Una. Da Una. São deliciosos. Um pouquinho caro também, né? É só a cintia mesmo pra nos dar promoções. Aí tem aqui, ó. Mais creme, a Ellen que gosta, que é. Mais creme da amostrinha da Macadamia. Que é aquele creme que vai em qualquer tipo de pele. Sabe? Vai em qualquer tipo de pele. Ele foi reformulado, se eu não me engano. Uma coisa assim. É, ó. Nova fórmula ciclo 14. Com nova substância, ó. De macadamia. Estói. Pode ficar pra você. Tá, Kellen? Amo. Temos o blush da Aquarela. Ai, minha unha, gente. Preciso fazer minha unha. Blush da Aquarela. A cor que ela me mandou foi a... Bronze 47. Ó. Esses daqui. Não sei se longe que eu acho que é melhor. Nem sei que tinha melhor que essa luz ali. Ó. Bronze 47. Eu achei ela clarinha já porque ela era mais escura, sabe? Ela tem umas películazinhas douradas, sabe? Ó. Aí tá parecendo muito claro pra vocês. Não é tão claro assim, não. Vou fazer o vídeo e vou usar tudo isso daqui de maquiagem. E por último, ela me mandou um lançamento da Avon. Na campanha 16. Aquele fluido finalizador de pontas. Lígia Supremo, ó. Ela mandou pra mim. Fiquei muito feliz porque o meu tava acabando. Já fiquei bem feliz. E foi isso, gente. Foi tudo isso que ela me mandou. Fiquei muito feliz, muito contente. Tivemos aí uns contratempos no vídeo, né? Que ficou atrasado. Mas eu voltei aqui. Falei, eu vou voltar e eu vou gravar de novo, entendeu? Eu cheguei do serviço agora. Cansada, cansada. Mas eu vim aqui e tenho medo de ligar pra vocês. Então, já deixa o like. Já deixa o like. Se inscreve aqui no canal pra gente se ver mais vezes, tá bom? Não esquece de se inscrever. Não esquece de deixar o like. Não esquece de comentar também se você tem algum produto desse. Se você quer algum desses produtos, tá bom, meu bebê? Um beijo pra você, meu neném. E a gente se vê no próximo vídeo. Te espero aqui lindamente. Beijo e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.